Minas Gerais registrou recorde nos pedidos de voto em trânsito para as eleições deste ano. Os números praticamente triplicaram em relação a 2018, quando aconteceram as últimas eleições gerais. Foram cerca de 35.500 solicitações para votar em primeiro turno e quase 33.000 para o segundo turno de eleitores que vão votar fora de seus domicílios originais. Quase metade dos pedidos foi para voto em trânsito em outras cidades de Minas Gerais e entre os demais estados, os que mais vão receber eleitores mineiros são São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. 12.251 eleitores de outros estados brasileiros fizeram a solicitação para votar em Minas Gerais no primeiro turno e 11.400 no segundo turno. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são as origens mais comuns desses eleitores. Os eleitores habilitados para votar em cidades fora dos estados do domicílio eleitoral original só podem votar para presidente. Já os eleitores que votam em trânsito em cidades diferentes dentro do mesmo estado podem votar para todos os cargos. Caso o eleitor que fez o pedido para votar em trânsito não compareça à sessão, deverá justificar a ausência. Ele não está liberado da justificativa, inclusive se estiver no domicílio eleitoral de origem no dia da eleição. A justificativa não pode ser feita no município que ele indicou para o exercício do voto.